A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila, depois de leve oscila Que cai como uma lágrima de amor A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor A felicidade é como a gota de orvalho em uma pétala de flor Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau